Música Caminhavam por ruas desertas Nas horas perdidas Nas esquinas do tempo Relutavam em acreditar Nas verdades da noite Nos anjos dos bebos Nos ventos oprimidos Nas paredes de sonhos Nas paredes de sonhos A orquestra diáfana do tempo Corpos se misturam Há um espaço de desejo Até que a morte nos abandone Amantes noturnos O que o diabo corroma as desertas Nas horas perdidas Nas esquinas do tempo A luta do tempo A luta do tempo vai acreditar Nessa tarde da noite Nos ventos dos bebos Nos gritos oprimidos Por maré dos estouros Por maré dos estouros Música Música